e aí galera beleza vamos de gameplay ela e gameplay de hoje eu vou estar aqui e sai que a galera porque de saiga porque a saiga o para saiga cara acho que essa palavra é certa né por fora saiga e ela voltou a ficar o p velho é bufar ela no na cadência que era 195 foi para 220 se não me engano eu uso aqui o aplicativo e o aplicativo está meio bugado a gente sair do velho e o aplicativo também bugado eu uso a o afeça pp né ele tá bugado ela ainda tá com 95 dizendo não atualizaram porém vou fazer aqui só lembrar gameplay dela só lembrando a cadência dela o dano dela 660 pouca 6.5 em uma cadência de 200 e alguma coisa eu vou lá ela ela ficou p de novo o muito da hora ea médico né velho aí ó médico acabou de coisar meu life já carreguei aqui já carreguei aqui tô limpo de novo aqui tá de boa e vamos que vamos vamos de gameplay vamos ver o que ele vai conseguir fazer jogando saiga porém faz muito tempo aí que também que eu não jogo com ó ó ó ó ó ó ó ó tô aqui vendo e vai ter play vesgo mulher depois muito ver as ephl ele vai acabar que vai dar certo que acaba que vai dar tudo certo sempre vai dar certo saca é saiga cara saiga é o p mano e aí é tomando tiro aqui desse de onde aqui para que eu peguei a carregada aqui a velha não morre não morre meu não morre porra os novos coletes velho tanca muito os novos coletes galera tanca muito onde prejudicou um pouco a classe médica eu também uso os novos coletes porque é gg o peixe com novos coletes aconselho vocês todos a usar todos a usar também beleza então vamos que vamos vamos de gameplay para ter play para de falar o cara não morre morreu morreu para morrer e ai meu deus do céu vamos ver eu tirei o silenciador eu tirei o silenciador vou recolocar o colocar o silenciador de novo para ver como é que vai ficar aqui tirar do silenciador fazer para ver como é que vai ficar aqui com calma galera eu sou médico mas não sou de aço saca velho e eu sou bem ruim eu sou mesmo de mira então vamos com calma meus movimentos são todos friamente e aí eu posso calcular todos os meus todos os meus movimentos galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí um foi quatro ai velho foi uns quatro do meu deus do céu de play cara você ainda joga muito de médico cara a gente faz muito tempo que eu não jogo de médico cara eu gostava muito jogar de médico porém deu uma parada aí peguei a cr cara me identifiquei bastante com ela gostei muito da cr aconselho vocês também jogar com algumas armas pra começar a se identificar para ver qual a arma que você acha melhor qual a arma que você vai conseguir se adaptar o recolhe dela o as miras entendeu porque tudo na vida é costume velho que pegou uma arma eu depois que eu virei youtube nunca imaginei que eu viraria um youtube sim de carteirinha saca sempre achei que iria iria dar uma desgravada mas não não queria não queria sair pegando todas ai ai todas as armas de ar box tal entendeu e hoje eu tenho quase todas as armas de ar box graças a deus e mas gastei muito também galera investi muito na face pra tá trazendo essas gameplay para vocês espero que vocês estejam gostando que continue pedindo as armas aí alguns anos permite a trazendo para vocês que eu vou tentar sim se eu não consegui jogar quadro eu vou tentar aí me adaptar a arma que é que nem eu tô te falando tudo na vida é adaptação nem porém eu jogo um pouquinho com a arma eu já consigo me adaptar pegar um pouco a manhã da amor é pó e aí etc dado mas não é muito fácil galera eu tô muito mesmo velho para vocês ver eu consegui melhorar um pouco minha mira depois que eu comecei a jogar de já sei eu melhorei bastante minha amiga peguei bastante skill que eu acho que se você quer quer ter um estilo você quer jogar bem o canal é você jogar de fuzil engenheiro uma das classes que vai te ai ai não vai não depois vai ser uma das classes que vai ir ai não morre meu vai ser uma das classes que vai te ajudar bastante a pegar esse que o velho isso que o uma vez um colega meu falou que isso é que eu é que ele falou que era skill era para eu não lembro direito ele pode ter que dizer sei que ele quis dizer que ele falou que skill era tipo arma alguma coisa assim isso que eu na verdade não é velho é você virar matrix saca é é desviar das balas correr para um lado correr para o outro e a saiga galera ela tá tá matando tanto de perto quanto de longe velho jogo voltei com ela caralho está muito a pv eu gostei muito dela adorei e já tô correndo atrás da fita dela tô correndo atrás da cidade culpa da insígnia da insígnia dela porque eu também quero a insígnia dela cara ela voltou a ser a minha arma preferida de novo aí nem eu só tenho que pegar mãe delas que eu comei muito com a usa né você segura o dedinho na usa e você segura o dedinho na usa e vai embora a saiga não sai que é esse que ficando devagarzinho tal é uma das vamos dar uma arma aqui pra você pegar uma skill também vai sofrer um pouquinho que ela tá tá muito o peito mas vamos lá vamos de game preto peito você tá falando demais a inversa arma tá matando muito rápido dessa arma de fuzil aí tá doido tá muito a peito o peito também galera porque eu não eu não trabalho muito com o atp nem atualizações aí nem só fez que geralmente tem muitos youtube aí que traz as atualizações para vocês eu já não trago muita atualização trago mais um você quiser que é um review de armas e carinhada trabalho com o rio e o reviewzinho de alas e você me fez um inscrito gosto muito de gravar com inscritos viu só gravar inscritos porque é vocês que fazem com que o canal vai para frente vocês que fazem com que o canal cresça entendeu vocês ajudam o canal então é sempre bom tá gravando com vocês não tá pedindo nada em troca que o canal vai crescer o canal crescendo a gente cresce junto a gente estamos junto beleza mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado aí da gameplay da saiga eu gostei muito com bastante op da saiga e vamos trazer outros gameplay para vocês e alguns refills de outras armas que foi bufada né fada e etc beleza gostar da gameplay de aquele like maroto compartilhe adiciona o canal nos favoritos para o site perdoe cara é doido perdoe me engasguei mas é isso aí valeu galera feliz ano novo feliz regional